Piquizinho, tropa da Greta Piquizinho da tropa da Lady Leste Cuidado com a Greta, cuidado com a Greta Te pega, te pega, te pega, ah Que pique, né? Cuidado com a Greta, cuidado com a Greta Te pega, te pega, te pega, ah Solta a magia na ponta da vara Solta o xaria no castelo Ai, Galica, que delícia Vem sentir o gosto da maçã Faz magia, bruxaria Lá no meu cafofo até de manhã Tumba, tumbata, tumbata, tumba, tumbata Pra te enfeitiçar, vai tomar Tumba, tumbata, tumbata, tumbata Pra te enfeitiçar, vai tomar Tumba, tumbata Quando o relógio bate a uma Todas piranha saindo pra rua Quando o relógio bate as duas Faz o meu bruxo de pula, pula Quando o relógio bate as três Sarra no bandido que banca vocês Quando o relógio bate as quatro Toma sequência de vá, rou, rou, rou Infratata, não é? Vá, rou, rou ganho Vá, rou, 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 mais Vá, rou, rou,ены Cuidado com a greta, cuidado com a greta, te pega, te pega, te pega, te pega Ai garica, que delícia, vem sentir o gosto da maçã Faz magia, bruxaria, lá no meu cafofo até de manhã Quando o relógio bate a uma, todas piranhas saindo pra rua Quando o relógio bate as duas, faz o meu bicho de pula-pula Quando o relógio bate as três, sar no bandido que banca vocês Quando o relógio bate as quatro, toma sequência de vapo-pua, vapo-pua Papuva, papuva, bruxaria Papuva, papuva, ó tambor Ó novinhos, meu paquismo, que horas e frio Futuro fluxo, papuva, futuro fluxo Futuro fluxo, papuva, piquezinho do futuro fluxo Futuro fluxo, papuva, olha a jogadinha Só bruxaria, papuva, piquezinho da tropa da lei de leste Péx, 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 Obrigado.